Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloca tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro, Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie, com a boca da Pocah, vestido da Armani, Bolsa Vitor Quantas danadas que te copiaram, mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço mesmo, você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina, poder e respeito em uma lenda viva Meu rap style é tenso demais, mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloca tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim, assiste o jogo do meu time, mesmo sem ser torcer puro Divulga nosso lance em tudo, tatua, porrada, minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim, todos mano que te dá ideia, para de seguir Foda-se, gosto de ser o único, desculpa, é meu jeito, mas foi você que quis fazer Tem que entender, tem que admitir Que nenhum desses caras fez como eu fiz É só me dizer alguém, que tá sempre a seu dispor Por um segundo de amor, uou, garota Me diz alguém, que você já pediu um favor E até bequebolado, eu já te trouxe Faz uma loucura por mim, promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Será que eu te juro que preta igual ela não tem? Ela apelada, eu não vejo defeito Responde essa pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Tipo trocar tiro com a polícia Nossos nomes todas a noite Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer, tu tem que ir até o fim Tem que me vingar e botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem, mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura de amor E se os cana me prender, vou aguardar tu vir Vim me visitar, se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém o que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura de amor Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Cali, com a boca da Pocah Vestido da Armani, bolsa Vitor Hugo Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Me despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Se me sinto quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigainhas Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Duas doses Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de bata Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Com um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas vamos transar o tempo inteiro Um fio fetiche de malandradinho Só ouvida é esse com a mão no cabelo E o desfecho da noite é em casa É ela jogando pra mim Joga, joga, joga Todas elas são atrizes Elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Nós, nós, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo baixo E quero saber o que cê esconde E debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Negale, he sent me the magic Bo-bo-bo-bo-ga Ela me engana dizendo que Sendo que Ela me engana dizendo que Yeah Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Garota, como cê tem coragem De mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fodeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cair no seu Inconsequente Instinto eloquente Esse daí sou eu Como eu posso acreditar em você Se isso era uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se é só decepção Eu já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo bom Essa intenção era não ter compromisso Me fala por que tu tá fazendo isso Me fala por que nós deixou chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir Até quando você vai negar Até quando eu vou me despedir Até quando eu vou te esperar Você vai tão inocente em cair no seu Instinto eloquente Esse daí sou eu Fumaça na mente O dia amanheceu Distância entre a gente O que aconteceu Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Como eu posso acreditar em você Se isso era uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se é só decepção Já te dei tanta chance Mas você sempre vacila Quando é que ela é muito gostosa E faz o sexo Eu não tenho culpa de tu me amar Eu não tenho culpa de tu me amar Eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico vando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você ser viu E não era assim Onde nós chegamos Um copo de whisky Ela manda mensagem apagando Dois copos de whisky Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Se não nasceu ontem Pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus Eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico vando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porquê de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Ei tica tu eres moígua Pensando bem você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu conto Morde eu canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Morde eu canto do copo me olhando Morde eu canto do copo me olhando Ela me diz ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente? Nem sei que hora eu nasci de desapegado demais Pode botar a culpa no meu círculo Lado mal, lado bem Especiano do muro E vi pelo corpo Esse menino é quem? Nós é nós, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro eu to dead E se o assunto é dinheiro eu to dead Fuma balão, tu fuma, faz o que cê quiser Não sou seu pai pra te brecar boca de chaminé No copo dela tem bem mais whisky do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem bolando pra mim Qual foi? Lá me diz ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz E se o meu círculo Quer ver meu ascendente? Nem sei que hora eu nasci de desapegado demais Pode botar a culpa no meu círculo Lado mal, lado bem Especiano do muro E vi pelo corpo Esse menino é quem! Nós é nós, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro eu to dead E se o assunto é dinheiro eu to débil E se o assunto é dinheiro eu to débil E se o assunto é dinheiro eu to débil E se o assunto é dinheiro eu to débil Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte E buchada e gosta de aventurar Disse que meu traje combina com o suporte Bolsa da Louis Vuitton Perfume da Chanel Casaquinha da Dior Ela que eu me ouvi dizendo Bota da Bottega Cheiro dela eu fico de bovirão Contando nota fazendo barulho Com ela me olhando acho que eu me sinto em outro lugar No site de fofoca tem mil nome em tudo Se nór quer nór compro hoje não precisa mais alugar Ela vai no salão Ela volta na bala Meu nome no cordão Pega a postura dela Eu fico de cara Ele mete o cartão Esse não nega nada Papo de visão Hoje a vida é cara Fala Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte E buchada e gosta de aventurar Disse que meu traje combina com o suporte Vem pro Louis Vuitton Versatinho Christian Dior Só escolher cê vai levar sem ver o valor Já fez a unha quer que eu escolha a cor Rosa morena vem pra cá Que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata com marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada não sei se é bailarina Amendoado estileto Rock morena jogada eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo Um vestido curto e colado Pulseira no braço e dei um talentinho no cavalo Se não é no baile é no samba Passo que a tropa ela me arranha Confundo os pandeiro quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário elas vêm pra malandra Compra um whisky e já acha que banca Por isso no final é com nós que elas volta pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua Disse que meu traje combina com o suporte Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua Debochada e gosta de aventura Ela é debochada Disse que meu traje combina com o suporte Na régua 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 Eu imaginei assim Por que não levar isso pras pessoas Sabe? E hoje realizei o sonho de ter o meu próprio espaço Hoje aqui no centro do Rio de Janeiro A minha vida é ter o meu salão de beleza Hoje eu sou muito grata pela profissão que eu tenho Eu amo A pessoa que eu me tornei mediante a Ellen que existia antes de empreender Porque é completamente diferente E onde eu quero chegar é um caminho muito longo Eu to seguindo esse caminho E é pro bem da minha família Então pra mim é sobre isso Transformar a vida, sabe? Que porra é essa? Caralho, mano Que porra é essa? Elá que é um pouco G Tr forte 他 tá mal Elá que é um pouco G Fake ba, o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, ,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,ho Ela quer um pouco de, ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma, só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela, tira todas as gripe Joga tudo no chão, sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Feia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida, cê não lembra Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bolado, mais um copo de gin Não tem porque fingir, no estalar de dedo desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais com a garota Foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer ter que pegar a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra? Como assim? Caralho Alô Eu tô lido P-p-poga What are you doing? Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem você Eu sei E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra toda dramática Tipática Fica de canto se eu não tô lá Amor eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Fica de canto se eu não tô no meu corre Tem curva Tem curva Tem curva E ai Não quero ouvir mais uma vez assim ó Só para ver se ela vai ter doar Ferroa por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga E eu tenho mais uma vez assim ó Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista A curada é foda Na mente é uma vida E só me vê você, só me vê Tava na minha parada há um tempo Esperando alguém aparecer Quando te vi chegar mais perto Pensei, é você Mas que droga, eu tava errada A sua cara te esconde Se olhar de dentro não vale nada Mas por fora é moda, noni O foda é que mente pra mim E eu sempre caio na sua laia Parece que tem um dom De me ter na palma da mão Eu numa briga interna Se eu ligo ou desligo Apago a mensagem Não sei se eu te esqueço Ou te faço um convite pra nossa Próxima vida Eu nem sei qual é a razão De te dar meu coração Fica nesse sim ou não Ou não Ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chega nesse sim ou não Ou não Para de brincar com meu coração 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 Peguei! E não me deixa preta Sou moleque calmo Mas às vezes bate neurose demais Coração de pandeiro Quanto mais cê toca o ritmo não cai Era você mesmo quem dizia Que seria apenas minha amiga E todas que disseram isso São amigas que eu já não tenho mais Minha vida tá tranquila Mas eu tô doidinho pra cê tirar minha paz Brigando na cama Pra ver qual dos dois Que vai começar a massagem Cê sabe que minha vida é corrida Cê faz mãe Eu te mimo Né filha Seu cabelo Cê tirou as pontinhas Eu reparei Em mínimos detalhes Eu não ia pro samba Mas hoje eu vou Só porque cê vai Já risquei um corte Passeu perfume Porque cê vai Só porque cê vai Nessa vida louca De várias bocas Eu não quero mais Depois que provei Sintomas de amor Eu já não volto mais atrás Eu nem sei qual é a razão De te dar meu coração Ficar nesse sim ou não Ou não Ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chegar desse sim ou não Ou não Para de brincar com meu coração 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 Vê que para de brincar com meu coração Parei, Ludmila Quer fumar balão, tu fuma, faz o que cê quiser Nunca o seu pai pra te breca a boca de chaminé No corpo dela tem bem mais whisky do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem bolando pra mim, qual foi gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente, nem sei que hora eu nasci Desapegado demais, pode botar a culpa no meu filho Lado mal, lado bem, especiando do mundo Me vi pelo corpo, esse menino é quem Nós é nós, não é ninguém, eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro Quer fumar balão, tu fuma, faz o que cê quiser Nunca o seu pai pra te breca a boca de chaminé No corpo dela tem bem mais whisky do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem bolando pra mim, qual foi gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente, nem sei que hora eu nasci Desapegado demais, pode botar a culpa no meu filho Lado mal, lado bem, especiando do mundo Me vi pelo corpo, esse menino é quem Nós é nós, não é ninguém, eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro Tava na minha parada há um tempo Esperando alguém aparecer Quando te vi chegar mais perto Pensei que é você Mas que droga, eu tava errada A sua cara te esconde Se olhar de dentro não vale nada Mas por fora é moda, noni O foda é que mente pra mim E eu sempre caio na sua laia Parece que tem um dom De me ter na palma da mão Eu numa briga interna Se eu ligo ou desligo, apago a mensagem Não sei se eu te esqueço Ou te faço um convite pra nossa Eu nem sei qual é a razão Que te dá meu coração Ficar nesse sim ou não Ou não Ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chegar nesse sim ou não Ou não Para de brincar com meu coração 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 Peguei E não me deixa preta Sou moleque calmo Mas às vezes bate neurose demais Coração de pandeiro Quanto mais cê toca o ritmo não cai Era você mesmo quem dizia Que seria apenas minha amiga E todas que disseram isso são amigas Que eu já não tenho mais Minha vida tá tranquila Mas eu tô doidinho pra cê tirar minha paz Brigando na cama pra ver qual dos dois Que vai começar a massagem Cê sabe que minha vida é corrida Cê faz mãe eu te bimo né filha Seu cabelo cê tirou as pontinhas Eu reparo em mínimos detalhes Eu não ia pro samba Mas hoje eu vou Só porque cê vai Já risquei um corte Pra seu perfume Porque cê vai Só porque cê vai Nessa vida louca De várias bocas Eu não quero mais Depois que provei sintomas de amor Eu já não volto mais atrás Eu nem sei qual é a razão De te dar meu coração Fica nesse sim ou não Ou não Ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chega desse sim ou não Ou não Para de brincar com meu coração 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 Vê que para de brincar com meu coração Parei, Ludmila Fica jogando direto em Twitter não, pô Pelo amor de Deus Me esperei na Alcione Pra fazer essa daqui pra eu Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro Laquaste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kali Com a boca da Poca Vestido da Armani Bolsa Vitor Quantas danadas que te copiaram Mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço Mesmo você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina Poder e respeito em uma lenda viva Meu rap style é tenso demais Mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim Assiste o jogo do meu time Memo sem ser torcer por ele Divulga nosso lance em tudo Tatua a porrada Minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim Todos mano que te dá ideia Para de seguir Foda-se Gosto de ser o único Desculpa, é meu jeito Mas foi você que quis fazer Tem que entender Tem que admitir Que nenhum desses caras Fez como eu fiz É só me dizer alguém Que tá sempre a seu dispor Por um segundo de amor Garota, me diz alguém Que você já pediu favor E até beck bolado Eu já te trouxe Ofa Caberinho na voz Passa na dele pode Faz uma loucura por mim Promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Te juro que preto igual ela não tem Ela apelada eu não vejo defeito Responde a sua pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Será? Tipo trocar tiro com a polícia Tipo trocar tiro com a polícia Nossos nomes todas a noite Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer Tu tem que ir até o fim Tem que me vingar E botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem Mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura Te amo E se os cana me prender Vou aguardar tu vim Vim me visitar Se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém O que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura Te amo Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Cali Com a boca da Poca Vestido da Armani, Bolsa, Vitor Hugo Menor, papo reto mesmo Aí tem que ver a foto da unha Que a mina me mandou aqui agora Muito bala Esquece Tava com a alma, dando talento no cabelo Já mandei a foto do corte que ela pediu Gosto quando ela me manda a foto da unha Ela gosta quando eu mando a foto do corte Na régua Vivo chato e gosta de aventurar Ela é vivo chato Disse que meu traje combina com suporte Bolsa da Louis Vuitton Perfume da Chanel Casaquim da Dior Ela que eu me ouvi dizendo Sucio Christian Louboutin Bota da Bottega Vivi, Solorão Cheiro dela eu fico de bovirão Contando nota, fazendo barulho Com ela me olhando, acho que eu me sinto em outro lugar Site de fofoca, tem mil nome em tudo Se nó quer nó, compro hoje, não precisa mais alugar Ela vai no salão Ela volta na bala Meu nome no cordão Pega a postura dela Eu fico de cara Ela emite o cartão Esse não nega nada Papo de visão Hoje a vida é cara Fala Gosto quando ela me manda a foto da unha Ela gosta quando eu manda a foto do corte Na régua Embuchada e gosta de aventurar Ela é embuchada Disse que meu traje combina com suporte Vê bebo Louis Vuitton Versadil, Christian Dior Só escolher cê vai levar sem ver o valor Já fez a unha, quer que eu escolha a cor Rosa morena vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata com marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada Não sei se é bailarina Amendoado ou estileto Toque morena jogada Eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo Estigo curto e colado Pulseira no braço E dei um talentinho no cavalo Não é no baile, é no samba Passa com a tropa ela me arranha Ai Prita Confundo os pandeiros quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário elas irem pra malandra Compra um whisky e já acha que banca Por isso no final é com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Vibuchada e gosta de aventura Disse que meu traje combina com suporte Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Vibuchada e gosta de aventura Ela é vibuchada Disse que meu traje combina com suporte Nogali, he sent me the magic Música Bom, mas na dificuldade de empreender Acredito que de modo geral Seja você fazer com que pessoas acreditem Naquilo que é real só pra você Sabe, é um sonho seu Meu primeiro salão foi dentro da comunidade do Jacarezinho Passei muitas dificuldades O meu salão, meu sonho Ele veio de uma frustração minha Sempre tive problemas com autoestima Por conta de várias situações Então, eu imaginei assim Por que não levar isso pras pessoas, sabe? E hoje, é... Realizei o sonho de ter o meu próprio espaço Hoje aqui no centro do Rio de Janeiro Né, a minha vida é ter o meu salão de beleza Hoje eu sou muito grata pela profissão que eu tenho Eu amo A pessoa que eu me tornei Mediante a Ellen Que existia antes de empreender É completamente diferente E onde eu quero chegar é um caminho muito longo Eu tô seguindo esse caminho E é pro bem da minha família Então, pra mim, é sobre isso Transformar a vida, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, mano... Que porra é essa? É lá que é um pouco G É lá que é um pouco G É lá que é um pouco G Ela quer um pouco G Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique Ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Meia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Meia noite e 15 Mais um beck bolado Mais um copo de gin Não tem porque fingir No estalar de dedo Desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais com a garota Só foda-se vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela que até perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa? De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra mim Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique Ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem você E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática Cinquenta por cento safada Quarenta por cento maluco E o resto que sobra toda dramática Antipática Antipática Fica de canto se eu não tô lá Amor eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem Doas doses Bebida rosa De salto alto Pra da Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia Indo pra E quero saber O que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Me despertar O seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Ele se tu quer foder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigainha É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Doas doses Bebida rosa De salto alto Pra da Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo baixo Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Me despertar O seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de mar Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu, eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas ama transa o tempo inteiro Um fetiche de malandradinho Sou ouvida S com a mão no cabelo Rio de fecho da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes E elas jogaram pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Nós, nós, bebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia Indo baixo Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nois tá forte pra você servir Não era assim Onde nois chega nois forda Ela manda mensagem apado Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem Pra entender que não tem mais nois Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Porque você quer saber se é a única Que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser Que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu to Pergunta pra amigo ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porque de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Ei chica tu eres moígua Pensando bem você não merecia Nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bambu Sem temer enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Oh yeah Negale, he sent me the magic B-b-b-bo-bo-guer Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Vai, faz mente pra mim Vejo maldade Fodeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos convite Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cair no seu Inconsequente Instinto eloquente, esse daí sou eu Como eu posso acreditar em você se isso era uma mentira? Como eu posso acreditar em nós dois se é só decepção? Eu já te dei tanta chance, mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo bom Se a intenção era não ter compromisso Me fala por que tu tá fazendo isso Me fala por que nós deixou eu chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Será inocente em cair no seu Instinto eloquente, esse daí sou eu Fumaça na mente, o dia amanheceu Distância entre a gente, o que aconteceu? Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que faz mente pra mim Ela me engana dizendo que ama Vai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que ama Dizendo que ama Ela me engana dizendo que vai, faz mente pra mim Como eu posso acreditar em você se isso era uma mentira? Como eu posso acreditar em nós dois se é só decepção? Já te dei tanta chance, mas você sempre vacila Quando é que ela é muito gostosa e faz no sexo Quer sumar balão? Tu fuma, faz o que cê quiser Nunca sou seu pai pra te brecar a boca de chame No copo dela tem bem mais whisky do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem, rolando pra mim Qual foi, gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente Nem sei que hora eu nasci de desapegado demais Pode botar a culpa do meu filho Lado mal, lado bem Especial no domingo Me vi pelo corpo Esse menino é quem Nóis é nóis, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro eu to dead E se o assunto é dinheiro eu to dead Quer sumar balão? Tu fuma, faz o que cê quiser Não sou seu pai pra te brecar a boca de chame, né? No copo dela tem bem mais whisky do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem, rolando pra mim Qual foi, gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente Nem sei que hora eu nasci de desapegado demais Pode botar a culpa do meu filho Lado mal, lado bem Especial no domingo Me vi pelo corpo Esse menino é quem Nóis é nóis, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro eu to dead E se o assunto é dinheiro eu to dead E se o assunto é dinheiro eu to dead Não é ninguém É ninguém É ninguém É ninguém É uma mulher É ninguém É ninguém É ninguém O que é cara É uma mulher É ninguém É ninguém Ou é ninguém Ou é ninguém É ninguém Tava na minha parada Há um tempo Esperando alguém aparecer Quando te vi chegar mais perto É você, mas que droga eu tava errada A sua cara te esconde Se olhar de dentro não vale nada Mas por fora é moda, noni O foda é que mente pra mim E eu sempre caio na sua laia Parece que tem um dom De me ter na palma da mão Eu numa briga interna Se eu ligo ou desligo ou apago a mensagem Não sei se eu te esqueço ou te faço um convite pra nossa próxima vida Eu nem sei qual é a razão De te dar meu coração Ficar nesse sim ou não, ou não, ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chegar nesse sim ou não, ou não Para de brincar com meu coração Para de brincar com meu coração E não me deixa preta Sou moleque calmo, mas às vezes bate neurose demais Coração de pandeiro, quanto mais cedo o ritmo não cai Era você mesmo quem dizia Que seria apenas minha amiga E todas que disseram isso São amigas que eu já não tenho mais Minha vida tá tranquila Mas eu tô doidinho pra cê tirar minha paz Brigando na cama Pra ver qual dos dois que vai começar a massagem Cê sabe que minha vida é corrida Cê faz mãe, eu te mimo, né filha Seu cabelo, cê tirou as pontinhas Eu reparei em mínimos detalhes Eu não ia pro samba, mas hoje eu vou Só porque cê vai Já risquei um corte, faz seu perfume Porque cê vai Só porque cê vai Nessa vida louca De várias bocas, eu não quero mais Depois que provei sintomas de amor Eu já não volto mais atrás Eu não sei qual é a razão De te dar meu coração Ficar nesse sim ou não Ou não Ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chegar nesse sim ou não Ou não Para de brincar com meu coração Vê que para de brincar com meu coração Parei Ludmilla Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloca tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu soube polar, uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie Com a boca da Poca Vestido da Armani, Bolsa Vitor Quantas danadas que te copiaram Mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço Mesmo você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina Poder e respeito em uma lenda viva Meu rap style é tenso demais Mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloca tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim Assiste o jogo do meu time mesmo sem ser torcedor Divulga nosso lance em tudo, tatua a porrada, minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim Todos mano que te dá ideia, para de seguir Foda-se, gosto de ser o único Desculpa, é meu jeito, mas foi você que quis fazer Tem que entender, tem que admitir Que nenhum desses caras fez como eu fiz É só me dizer alguém Que tá sempre a seu dispor Por um segundo de amor Garota, me diz alguém Que você já pediu o favor E até beck bolado eu já te trouxe Faz uma loucura por mim Promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Te juro que preta igual ela não tem Ela apelada eu não vejo defeito Responde essa pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Tipo trocar tiro com a polícia Nossos nomes todas a notícia Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer, tu tem que ir até o fim Tem que me vingar e botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem, mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura de amor E se os cana me prender Vou aguardar tu vim Vim me visitar Se eu ligar, tem que atender Quero ver se ela mantém O que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura de amor Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso, tão longe de apego Que eu sou bipolar, uso prata e ouro Lacoste, o Versace, a Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie, com a boca da Poca Vestido da Armani, bolsa Vitor Hugo Eu não tenho culpa de tu me amar Eu não tenho culpa de tu me amar Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir E não era assim Onde nós chegamos Um copo de whisky Ela manda mensagem apagando Dois copos de whisky Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem Pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus Eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que faça Por que você quer saber Se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar Se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porquê de tanta neblina Quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Ei tica tu eres moígua Pensando bem você não merecia Nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Minha nova Papo redumindo Aí tem que ver a foto da unha Que a mina me mandou aqui agora Muito bala Esquece Tava com alma dando talento no cabelo Já mandei a foto do corte que ela pediu Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu manda foto da unha Ela gosta quando eu manda foto do corte Na régua Contando nota fazendo barulho Com ela me olhando Acho que eu me sinto em outro lugar Em outro lugar Site de fofoca tem meu nome em tudo Se nor quer nor compro hoje Não precisa mais alugar Ela vai no salão Ela volta na bala Meu nome no cordão Pega a postura dela Eu fico de cara Ela em meio de um cartão Esse não nega nada Papo de visão Hoje a vida é cara Fala Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu manda foto do corte Na régua Embuchada e gosta de aventurar Ela é desembuchada Disse que meu traje combina com suporte Vê bebo Louis Vuitton Versadio Christian Dior Só escolher Cê vai levar Sem ver o valor Sem ver o valor Já fez a unha Quer que eu escolha a cor Rosa morena Vem pra cá Que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata com marra Fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada Não sei se é bailarina Amendoado Estileto Toque morena Jogada Eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo Vestido curto e colado Pulseira no braço E dei um talentinho no cavalo Se não é no baile É no samba Passo a catropa Ela me arranha Ai Prita Confundo os pandeiros Quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário Elas irem pra malandra Compram whisky Já acha que banca Por isso no final É com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua Dibuixada e gosta de aventura Ela é dibuixada Disse que meu traje combina com suporte Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua Dibuixada e gosta de aventura Ela é dibuixada Disse que meu traje combina com suporte Nega Ale, ele sent me the magic Bom, mas na dificuldade de empreender Acredito que de modo geral Seja você fazer com que pessoas acreditem Naquilo que é real só pra você Sabe? É um sonho seu O meu primeiro salão Foi dentro da comunidade do Jacarezinho Passei muitas dificuldades O meu salão, o meu sonho Ele veio de uma frustração minha Sempre tive problemas com autoestima Por conta de várias situações Então, eu imaginei assim Por que não levar isso pras pessoas, sabe? E hoje, é... Realizei o sonho De ter o meu próprio espaço Hoje aqui no centro do Rio de Janeiro Né? A minha vida é ter o meu salão de beleza Hoje eu sou muito grata pela profissão que eu tenho Eu amo A pessoa que eu me tornei Mediante a Ellen Que existia antes de empreender É completamente diferente E onde eu quero chegar É um caminho muito longo Eu tô seguindo esse caminho E é pro bem da minha família Então, pra mim, é sobre isso Transformar a vida, sabe? Tchau 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 Tchau